Opa, Gangnam Style Gangnam Style Vai, Popozuda, vai descendo até o chão Requebrando na batida do Miami, pancadão Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, Popozuda, vai, vai Vai, Popozuda, vai descendo até o chão Requebrando na batida do Miami, pancadão Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, Popozuda, vai, vai É Popozuda pra lá, é Popozuda pra cá É Popozuda de Panema, é Popozuda do Irajá Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, Popozuda, vai, 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 vai